A CIDADE NO BRASIL 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 Ah bom, placa é o meu primeiro lado. Ti ver se sabe o que eu vou dizer. Mas sempre pode estar aí, não... Ah,nom. Braca de búdif. Aham. Braca de búdif. Aham. Braca de búdif. Aham. Amor de um voque sem o que você tem posição. Você faz uma segunda vez. E aí, você está ponte, ponte, ponta, ponta a minha vida. Ah bom, não puxa de tudo! Aqui o governo não pode fazer ninguém a pessoa, né? Qual o governo não tem, porque quem vai fazer ela com você? O que, rapaz é tuítol aí, rapaz? O queille digo, o que? Após devi 1944.... 1 GRANDER 2 GRANDER 1 GRANDER 2 GRANDER Praquete ir atrás por aqui Praquete ir atrás por aqui Ela está em conta Tá em conta Tá em conta 的時候 Aqui olha só você é muito ruim. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Você gosta de palá dansar. Você gosta de paláматamente. Elas não faithfules pessoas têm aquilo. Você já quer ver ela? Por que você acha que eu acho que tantas pessoas quer dizer? Mas você não deixa essa a¦. Hoje nós não quer Presidente. Hoje nós não deixa essa a¦. Não tem muchas fazer Coz se apontenta Não tem, ninguém ama Não tem Mavi 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 owning Eu não vou ficar mais alto do que mim. É isso. Isso é demais. Eu cheguei aqui. Muito interessante. Não vejo como pegou unsannya. Enquanto não se贛iu. Eles não geram. Eles tivesam aqui ou entregam uma marca. Quebra-lhe? Pode... Quebra-lhe? Tá aqui, é aí? Aerob style. Coisa? Hero-style. Hero-style. Ele dá uma Wright. Hero-styla. Hero-styla, mas não é manifest μας. Se você gosta deve aqui. Tem que tem um raio de tristeza lírico. Não, você está aqui? Não, você está aqui? Não, não está aqui, você está aqui. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL